Essa é a nossa gente bonita de Deus, é pra tocar o seu coração com a palavra do Senhor Jesus Cristo, aleluia! Eu morri a perdida, tomado pelo pecado em minha vida Eu não sabia que eu tinha um dono, que dava vida pelas suas ovelhas Até o dia em que eu senti a sua voz arder meu coração Até o dia em que eu ouvi Ele dizer que deixaria as noventa e nove Pra ir atrás de mim, me dizer assim Filho amado eu te pego pela mão Te proponho a salvação És herdeiro da vida eterna Se tu soubesses o quanto eu te amo É que hoje te chamo Experimentar a verdadeira paz Até o dia em que eu senti a sua voz arder meu coração Até o dia em que eu ouvi Ele dizer que deixaria as noventa e nove Pra ir atrás de mim Pra ir atrás de mim Me dizer assim Filho amado eu te pego pela mão Filho amado eu te pego pela mão Te proponho a salvação És herdeiro da vida eterna Se tu soubesses o quanto eu te amo E hoje te amo E hoje eu te chamo E hoje eu te chamo Pra experimentar a verdadeira paz Filho amado eu te pego pela mão Te proponho a salvação És herdeiro da vida eterna Se tu soubesses o quanto eu te amo theatricalmente E hoje eu te chamo Pra experimentar a verdadeira paz Furjo é a intenção Horro da bênção Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Forró de Jesus E esse forró de Jesus não é morinão Levante a mão pra cima e bate na palma da mão E vem buscar a salvação 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 Esse forró de Jesus, não é mole não, levante a mão pra cima e bate na palma da mão E vem buscar a salvação E vem buscar a salvação A missão é fiel pra todo mundo Forró, forró, forró da bênção Vamos correndo sem demora pros braços nosso Senhor Jesus, menino Forró da bênção Sem demora, sem demora, vem buscar a salvação Sem demora, sem demora, com Jesus no coração Vou te apresentar um amigo fiel O nome dele é Jesus Cristo Salvador Ele te faz herdeiro do céu Por isso crê no nome do Senhor Vou te apresentar um amigo fiel O nome dele é Jesus Cristo Salvador Ele te faz herdeiro do céu Por isso crê no nome do Senhor Sem demora, sem demora, vem buscar a salvação Sem demora, sem demora, com Jesus no coração É só assim, ó É só isso pra lá e nós pra cá Como o Davi dançando na presença do rei Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória, oh glória Oh glória da bênção Sem demora, sem demora, vem buscar a salvação Sem demora, sem demora, com Jesus no coração Vou te apresentar um amigo fiel O nome dele é Jesus Cristo Salvador Ele te faz herdeiro do céu Por isso crê no nome do Senhor Vou te apresentar um amigo fiel O nome dele é Jesus Cristo Salvador Ele te faz herdeiro do céu Por isso crê no nome do Senhor Sem demora, sem demora, vem buscar a salvação Sem demora, sem demora, com Jesus no coração E sem demora, sem demora, vem buscar a salvação Sem demora, sem demora, vem buscar a salvação Sem demora, sem demora, com Jesus no coração Olha o telefone da bênção aí menino É oito três da minha Paraíba Paraíba 88620757 Simbora, Jânia e Cainá, meu irmão É da missão, é fiel pro mundo inteiro Forró da bênção Eu vim aqui para contar A mais bela história de amor Ele é o Filho de Deus Jesus Cristo, Salvador Eu vim aqui para dizer Que Ele é o Teu, meu Deus E vai mudar sua situação Creia nisso, meu irmão Já curou o cego Jericó Salvou o ladrão Não importa o que você fez, irmão Vem atrás da salvação O nome dEle é Jesus Cristo O nome dEle é Jesus Cristo Ele é o Teu verdadeiro amigo O nome dEle é Jesus Cristo O nome dEle é Jesus Cristo Quem dEle crê não será confundido O nome dEle é Jesus Cristo O nome dEle é Jesus Cristo Ele é o Teu verdadeiro amigo O nome dEle é Jesus Cristo O nome dEle é Jesus Cristo E quem nele crer não será confundido Eu vim aqui para contar Mais velha história de amor Ele é o Filho de Deus Jesus Cristo salvador Eu vim aqui para dizer Que Ele tem o poder E vai mudar sua situação Creia nisso, meu irmão Já quando você é do Jericó Salvou o ladrão Não importa o que você fez, irmão Vem atrás da salvação O nome dele é Jesus Cristo O nome dele é Jesus Cristo Ele é teu verdadeiro amigo O nome dele é Jesus Cristo E quem nele crer não será confundido O nome dele é Jesus Cristo Ele é teu verdadeiro amigo O nome dele é Jesus Cristo O nome Dele é Jesus Cristo, e nele crer, não será confundido. Forro da missão Sinto a alegria dentro do coração Quando estou orando junto aos irmãos E me entrego a ti Eu me prosto diante de ti O céu se faz presente aqui No Santíssimo Sacramento Eu digo sim ao Senhor Digo sim ao Deus de amor Pois hoje livre eu sou E eu digo sim ao Senhor Digo sim ao Deus de amor Pois hoje livre eu sou Livre sou Os abençoados de plantão Chacoalamos aí, quero ver Sinto a alegria dentro do coração Quando estou orando junto aos irmãos E me entrego a ti Eu me prosto diante de ti E o céu se faz presente aqui No Santíssimo Sacramento E eu digo sim ao Senhor Digo sim ao Deus de amor Pois hoje livre eu sou E eu digo sim ao Senhor E eu digo sim ao Senhor Digo sim ao Deus de amor Pois hoje livre eu sou E eu digo sim ao Senhor E eu digo sim ao Deus de amor Por favor da missão Oh, 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 oh Música dos nossos irmãozinhos do Vida é Luz Grande abraço, queridos Música dos nossos irmãos O que eu vou dizer Quando eu chegar Tempo do Senhor Não tô no meu viver Ele é a razão Que está por mim Pois na cruz Venceu por mim Como expressar Tudo o que há em mim Ele deu de si Pra me alimentar Tentou o meu ser E me pôs de pé Me fez forte pra seguir Liberto pra amar E chorado pra adorar A Ele a honra e glória A Ele a força e o poder A Ele que nos ilumou A Ele Todo o nosso amor Simbora Cariça Diogo Forrando a missão É isso aí, Glauber Vou expressar Tudo o que há em mim Ele deu de si Pra me alimentar A Jesus tentou E me pôs de pé Me fez forte Me fez forte A Ele, a honra e glória A Ele, a força e o poder A Ele, que nos inovou A Ele, todo o nosso amor A Ele, a honra e glória A Ele, a força e o poder A Ele, a ilusia e o amor A Ele, todo o nosso amor A Ele, a força e o poder A Ele, a força e a força e a força Vou buscar o céu e um dia eu irei Cantar e tocar contigo exaltando o rei dos reis Amigo, vou te encontrar no mais belo lugar E o nosso Deus preparou pra gente Tu és um servo fiel Jesus te chamou pro céu Para ser eternamente o adorador Sei que não estás mais aqui Mas vai aí a minha homenagem Ao meu eterno amigo, vou Os anjos do céu estão a festejar Contando contigo pra louvar e pra tocar Vou buscar o céu e um dia eu irei Cantar e tocar contigo Cantar e tocar contigo exaltando o rei dos reis Amigo, vou te encontrar no mais belo lugar Que o nosso Deus preparou pra gente Tu és um servo fiel Tu és um servo fiel Jesus te chamou pro céu Para ser eternamente o adorador Amigo, vou te encontrar no mais belo lugar Que o nosso Deus preparou pra gente Tu és um servo fiel Tu és um servo fiel Jesus te chamou pro céu Para ser eternamente o adorador O adorador Amigo, vou te encontrar Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Diante de ti Ao me render ao teu amor E confessar E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam teu coração Te amar Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te ama Por quem não te adora Esperar Por quem não espera em ti Deus que não crê em eu, estou aqui Te amar, por quem não te ama Te adorar, por quem não te adora Esperar, por quem não espera em ti Deus que não crê em eu, estou aqui Estou aqui A juventude de Deus, adicione a gente lá no Facebook É Glauber.forro na bênção Estou aqui, pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me apaixonar Diante de ti, ao me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas, sou pecador Também estou aqui, pra pedir perdão Pelas almas que ainda não buscam teu coração Te amar, por quem não te ama Te adorar, por quem não te adora Esperar, por quem não espera em ti Deus que não crê em eu, estou aqui 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 Quero te dizer, Senhor, que és tudo, és um Deus de amor E em ti encontro a minha paz, sem ti não seria capaz De levar a vida, irmão, e sentir tocado o coração E pra sempre você vai ser meu salvador, meu amor Sei que tu irás ser meu protetor Sei que a minha vida está nas mãos do grande Senhor Jesus, tu és a minha luz de salvação Tu és a mais bela canção que alguém poderia escrever Jesus, tu és a minha luz de salvação Tu és a mais bela canção que alguém poderia escrever Para nós Para nós Vem cantar comigo, meu irmãozinho, o Everton Victor Nada mais irá fazer, eu esqueci de ti Mesmo que tentado for, encontrarei o meu refúgio em teu amor Por isso sempre serei teu fiel servidor Entregarei a minha vida a ti Jesus, meu salvador Jesus, tu és a minha luz de salvação Tu és a mais bela canção que alguém poderia escrever Jesus, tu és a minha luz de salvação Tu és a mais bela canção que alguém poderia escrever Para nós Deus, tu és a minha luz de salvação Tchau.